Para conquistar o troféu não precisamos de estradas, você vai precisar de um pré-requisito, que é concluir a primeira lista de import e export da Sunshine Autos. Aqui nós estamos entregando o último veículo dessa primeira lista e quando ele é entregue você ganha um bônus, que é justamente o carro de luxo necessário para conseguir esse troféu não precisamos de estradas. O requisito do troféu, uma vez que você libera esse carro, é chegar na velocidade máxima dele. Você pode fazer isso em teoria em vários lugares, na segunda ilha, por exemplo, mas eu consegui apenas na primeira, na avenida em que você começa o jogo, aquela avenida do hotel da sua primeira safe house no game. Não tem uma maneira muito exata de você medir a velocidade do de luxo. Então é ficar acelerando, segurando o R2, claro que sem bater. Uma coisa que também acho que pode ajudar é sem desviar muito o carro para os lados, então tentar manter uma trajetória retilínea até você pipocar o troféu. Aí está o meu gameplay em alguns instantes do troféu vai pipocar e você vê, eu estou segurando o R2 para ter a velocidade crescente, cada vez ela vai aumentando mais e tento manter o carro em uma trajetória reta para que ele tenha menos atrito, para que ele perca menos velocidade. A avenida você vê bem grande, o carro consegue uma velocidade alta, nesse momento nós não conseguimos aqui alcançar o máximo e agora eu estou voltando. vou fazer o caminho inverso do sul ao norte aqui na rodovia. Tive que frear ali porque estava vindo um veículo que ia passar na nossa frente, seguimos acelerando, acelerando, esperando o troféu pipocar. Como eu disse, não tem como medir, você tem que ir acelerando até ele aparecer na tela para ter a certeza, fazendo isso com o carro de luxo. Quando você conseguir essa velocidade máxima, o troféu pipoca e você passa a ter, não precisamos de estradas aqui no Vice City Definitive Edition. Tchau. Tchau.